Música Isso aqui, isso aqui é puxa O cara, além de não me matar, ainda morreu Filho de égua Filho de égua Dinheiro Filho Filho O que é isso? Mano, eu pensei que não ia matar Plastique Também, velho O cara é um bom chumbo Ah, o super pega Eu não acredito Mano, o cara que me matou Esse super do caçador é uma bosta É uma porcaria Plastique Ah, mano O super quando ele estoura muito perto do cara Ele não cria as bolinhas Ele tem que estourar perto Certo, mano Certo 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 Cadê a puta? Tem um maluco adorando Pegar munição pesada Vai na pesada, mano, pra você pegar ele Ah, que merda Mataram o cara, velho Tome Muita porra, plastique Mano, matei todo mundo Matei 200 caras agora Maluco Maluco, eu fugi da bomba nova do cara, plastique Vai embora Tão furiosa de você Toma, viadão Amigos, tomam um só Gostei de ver Estão quase lá Continuem lutando e conquistem a vitória Que merda, mano Tem um cara tonto aqui Correndo no meio do bagulho Que motontão Achei que eu matei pra caralho, mano Eu acho que até eu vou me surpreender, velho Quando eu vi um número agora Até eu acho que eu vou me surpreender Eita porra Eu não falei que eu matei pra caralho Desgraça, mano 21 super, mano Como? Como? Tipo Eu não falei Tio 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 Tchau.